Vendendo esse meu show agora é eu e minha esposa, viu? Deus me lida de empresário mais. Rapaz, eu ia querer ser teu empresário. Nem atabueste, safadão, se ligar pra mim hoje, cachorrão não pega o emprego. Camarote. Não, camarote, vou não. Se a vibe ligar pra você lá, o Xande. De jeito nenhum. Não vai de jeito nenhum? De jeito nenhum. Não tem homem no mundo mais que faça botar o empresário e vender meu show. É, mas o que foi que houve, cachorrão? Conta pra gente. Conta pra gente aí. Empresário não... Não, irmão, empresário não pede pra vender show de ninguém, não. Empresário não atrasou. Olha aí, cachorrão, 699 pessoas já. 700 pessoas já. Olha, coisa boa. Vocês não vão passar? Vamos passar. Foi pedido, viu? Ô, doido. Cachorrão, o que foi que houve os seus empresários? O que foi que aconteceu? Com 38 minutos já, né? O artista que botar o empresário pra vender show, ele é um louco. Eu, particularmente, já tive muito empresário, muito mesmo. Mas a partir de hoje, cachorrão do Brega, não tem Viper, não tem WS, não tem empresa no mundo que leva o cachorrão do Brega pra cá. É a Viper, Viper. Não tem Viper, não tem WS. Hoje, pode botar a empresa do diabo. E se o safadão ligar pro senhor, ô, cachorrão, eu quero você como... Eu me livre, Deus me livre. Eu quero comprar 10% da banda aí. Safadão, se ele ligar pra mim, meu amigo, muito obrigado pelo convite, mas quem vende meu show sou eu. Porque eu sei o valor que eu valo, eu sei o valor do meu show, sei as horas que eu tenho que tocar. Tá certo, é verdade. Eu não vou ficar... Quanto show eu quero no mês. Se você for pra uma empresa dessas grandes, você tem que tocar de segunda a segunda, que ele bota pra você. Você fica amarrado. E eu não, eu não vou ficar amarrado, não. Eu toco... Eu só quero sexta, sábado e domingo, meu show. Só tem sexta e sábado e domingo. De jeito nenhum. Olha, se eu botar na segunda-feira, talvez eu toque uma prefeitura na segunda-feira, no meio de rua, não vou comprar assim. Mas negócio de empresário, mas vendendo meu show. Eu quero negócio com empresário, mas vendendo meu show, Deus me livre. Não rola mais. Pode deixar gravado aí. Deixa, o empresário tá aqui, o empresário tá aqui, é eu. O empresário é eu. É verdade. Sei quanto é, sei quanto vale, sei quanto é o jogo pra me tocar. Muito bem, isso é cachorrão do Brega. Mas onde está roiado? Fazendo escola, dando aula. Eu acho que a negada ali roubou. É doido, eu perdi muito dinheiro com o empresário e raiva de você poder atender os fãs, rapaz. Fumo promoções. Tem empresário que proíbe o artista de atender? Não proíbe, lobão. É mesmo? O empresário, quem proíbe mais o artista é o empresário. Porque o artista tem dois shows. Pronto, eu vou fazer uma simulação aqui. Sim. Um artista tem dois shows, é cem mil reais um show de um artista, uma comparança, esse artista é grande. Aí tem dois shows na noite. Primeiro show, terminou, só tem uma hora pra ir pro outro show. Me diga uma coisa, o empresário vai deixar de tirar foto com alguém? Vai não, ele quer que o cara vá pra cumprir o horário, gente. Meu amigo, ele diz logo assim, o artista diz, rapaz, os fãs, rapaz, os fãs, outra vez você tira. Você não pode perder os cem mil, você vai perder os cem mil reais lá na frente? Os fãs que vão pra baixo da regra. Pelo amor de Deus, o empresário faz isso. Ave Maria. O empresário, ele privulgou o artista, ele disse, meu amigo, você tem cem mil pra ganhar daqui a pouco de novo. Você não vai atender ninguém, não. É isso que o lambação é o artista. É verdade. É verdade. Quando vem o moído aí, a exculambação é pra cima do artista, meu amigo. Viu? O empresário quer o dinheiro do bolso. Não é? É. Aconteceu um show meu. Escuta como é que o empresário acontece. Não vou dizer como é que foi o empresário. Eu já tive muito empresário. Ninguém vai nem saber. Eu fui fazer um show, meu, escuta a conversa. O show era oito mil reais o show. O cabadeiro três, ficou devendo cinco pra quando terminasse o... 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 né? Contrato. Eu tô num hotel deitado. Uhum. Antes de começar o show, eu já tinha chegado na cidade, já tava no hotel esperando. Aí a festa chegou o empresário, bora, 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 vamos embora, vamos embora, vamos embora. O que foi que aconteceu? Vamos embora, vamos embora, no caminho eu lhe aviso. Vamos embora, vamos... A festa não formou, não. Meu Deus, isso nós num hotel. Peguei um caminho, se embora no caminho, eu digo, diga, no caminho nós diga, eu lhe digo no caminho. O cabadeiro tinha dado três, né? Uhum. Aí quando chegou no caminho, aí disse, não, porque lá só tinha bem pouquinha gente e o cabadeiro disse que não ia pagar os outros cinco. Não ia pagar os outros cinco porque você tinha que tocar pelos três que você já tinha dado, sabe? Aí eu digo, mais um, pelo amor de Deus. Ele disse, não é mais... daí é coisa que quem resolve sou eu. Rapaz, dá certo, dá certo. Meu amigo, a repercussão dela foi grande porque eu não toquei show. Se fosse eu sozinho, quando fosse hoje, eu tinha voltado lá e eu podia não ter cantado o horário todo, mas pelo menos cantado 30, 40 minutos. Tinha agradado o povo. Tinha 30, 40 minutos, eu tinha feito, tinha agradado o povo. Eu fiquei mal falado na cidade todinha, o povo esclamando comigo que eu tinha ido embora. O cachorro não pega que eu veio embora e vendei no clube. Como é que eu vim no clube? Porque eu sem saber de nada. Mas você tocou ou não tocou? Tocou não. Tocou não. Então os 3 mil reais o empresário comeu os 3 mil? Foi. E nós viemos no método do caminho e o povo da cidade começou a falar de mim dizendo que eu não tinha tocado o show, que eu não tinha ido nem lá. O empresário quer dizer que o empresário tá pôr tudo, que se eu fosse eu, essa mulher, eu tinha ido lá numa festa. Rapaz, tem um restante, não tem não. O rocão tá aqui pelo menos meia hora, aqui 40 minutos pelos 3 mil. Entendeu? Sim, sim. E ninguém tinha tocado o rato. Pra não fazer feio. Tinha me apresentado na casa do show do homem e eu sei que aconteceu isso. E os outros, ele quer dizer que os outros 5 mil o empresário amarrou no rabo do viado e soltou. Foi? Foi assim? Foi assim? Ai, ai. Tchau, tchau.